Deixa eu pegar, vou ver as perguntas da galera aqui Pergunta pra Fernão Batutoni Enquanto tá a galera dando coraçãozinho Galera do Rio de Janeiro, galera de Cuiabá Tem gente do Brasil inteiro Léo, você vai pegando aqui alguma pergunta? Fê, então você falou que você emprestaria sua determinação, sua disciplina E por ver, né, você acompanha, pô, você pode acompanhar minha carreira dentro do Network Marketing Enfim, você, né, por conhecer muitas pessoas Eu aposto que já viu muitas pessoas também talentosas Que também não tem uma disciplina e morrem no caminho Qual você acha que é o principal calcanhar de aqueles que, sabe É a maior armadilha pra pessoas Que, assim, pessoas que estão correndo atrás de um objetivo Estão correndo atrás de alguma coisa, estão focada em algum plano E você vê, puta, essa armadilha é aquela tradicional Sabe aquela armadilha do urso, tradicional, aquela do pé? Você colocar todas as suas fichas em alguém que na sua cabeça parece ter um potencial absurdo E o cara ainda não provou isso Isso pode ser uma armadilha dentro do seu mundo Então você acha que expectativa no geral no mundo empreendedor mata a galera? Não, porque as pessoas me perguntam Pô, Fernão, esse cara tem muita potencial, devo investir nele Esse cara, outro aqui tem muito potencial, devo investir nele Eu falo assim, esse cara tem fome? Ela, não sei Potencial, a minha avó de 97 anos tem Não entendi Se ela quiser, se ela querer desenvolver uma atividade Ela vai treinar pra aquela atividade Então muito mais do que o potencial que você tem que ver Do que o talento que você tem que ver na pessoa É se ele tem fome Se ele tem fome de resultado Se ele tem sede de resultado Se ele realmente quer sair da condição que ele tá pra ir pra uma outra condição O livro do Jorge Paulo Lehmann fala muito isso Pô, eu levanto os caras na minha empresa Eu torno esses caras sócios, meus sócios Se o cara tiver vontade Não, dane-se O cara tem que gostar do negócio Tem que querer Ele tá comendo um tesão De chegar cedo, ser o primeiro a chegar, ser o último a sair Fazer o negócio acontecer Sair, entendeu? Se esforçar Que é o que eu falei do esforço, da disciplina Então você acha que a expectativa que é gerenciada O cara começou o mundo empreendedor Ele começa a botar fichas em algo, em alguém Não é correspondido Ele sofre, ele morre por isso Sim, sim Leão, você tem alguma pergunta? Sim Qual a maior dificuldade do começo, no início? Qual a maior dificuldade que alguém tá iniciando? A gente acabou comentando um pouco isso Talvez a galera ainda não tava conectada Mas é você A palavra que pode resumir todo o seu começo É conscientização É mindset Você sai do mundo É presente o que você vai pegar pelo caminho O que você precisa desenvolver É presente que agora é tudo diferente Se você tem 30 anos de idade Cara, o passado acabou Acabou Agora é tudo diferente Agora o mindset é completamente outro A consciência tem que ser outra Você tem que tomar consciência Que você é o gestor É o presidente É o CEO É o cara É o faxineiro do seu negócio Tudo É tudo De norte a sul De ponta a ponta Concordo total Consciência E quando você ganha consciência Você vai estudar Eu falo pra todo mundo Que eu comecei a estudar Depois que eu acabei a faculdade Acabei a faculdade Com 25 Com 25 Com 25 Com 25 Com 25 Com a faculdade da vida Porque é ali que você começa A identificar as coisas rápido E se eu pudesse dar uma sugestão Para as pessoas É meu Tenta identificar o seu caminho rápido Tenta identificar o seu propósito rápido De vida Porque eu vejo pessoas passando a vida inteira Sem encontrar o drive E não encontra E eu posso dar uma dica Para a pessoa encontrar Claro Tem que dar Uma dica para a pessoa encontrar Rápido o que ela ama Rápido o que ela gosta É você Tornar O custo Do sim Ou do não baixo Entendeu? Então você tentar No começo da sua carreira empreendedora Arrisca Para tudo que é lado Arrra 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 Então você vai tentar isso E se, 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 se Eu abri alguns negócios na minha vida Quebrei alguns Mas eu fui tentando Você tem que avaliar Se esse custo é barato Ou caro para você Quando você acha um É o que a gente fala Você vai dar vários Tiros de revólver Para dar um de canhão Entendi Então você vai O custo de oportunidade é baixo Aí vai um de canhão Quando você achar o seu propósito All in Que é o que eu fiz Depois eu entrei com 26, 27 anos No marketing de relacionamento Dois anos e meio Ainda estava em paralelo Depois no terceiro ano All in Achei o que eu gostaria De fazer Para o resto da minha vida Então é isso Que é uma dica rápida Que eu posso dar também Para todas as pessoas Arrisque mais Arrisque mais Permita mais Jogue mais Total Total Para fechar a última pergunta Léo Qual foi um dos maiores erros Da sua carreira De empreendedor Eu sei que aquele lance Eu também Esse lance Qual foi as maiores carreiras Se você pudesse voltar No passado Eu sei que eu não mudaria nada Eu não mudaria nada Do que eu fiz Porque senão eu não estaria onde eu estou Né É que nem feito por boleta Você muda uma vírgula Às vezes você poder Tudo acontece por um motivo A gente aprende Mas esse lance De você fazer essa avaliação Saber falar não Saber falar não Saber falar mais não Para algo Para alguém Sem circunstância Para ambos Para os dois De vez em quando você entra Em um negócio Que de repente Não tinha o que fazer Você entrou só por emoção Sem muita Sem muito direcionamento Ou para as pessoas Você de repente fala muito sim E aí você Perde muito tempo Nessa sua Saber falar não Para alguém Que está te atrapalhando No momento Saber falar não É importante A gente recebeu muito não A vida inteira Acho que é por isso Que traumatiza a gente A gente quer sim toda hora Sim quer uma oportunidade Sim 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 A gente não quer falar não Para as pessoas Que podem machucar Mas não é importante Acho que se eu tivesse falado não Em algumas ocasiões Na minha vida Eu não teria Perdido Algumas coisas Só que É o que você falou no começo Eu não me arrependo de nada Porque Tudo para mim É um aprendizado Você aprendeu né Show Galera Bati um papo com o Fernão Batistoni Esse ícone Fê obrigado demais Eu te agradeço Por fazer parte desse Desse momento tão especial Tenho certeza Que Levou algo de significante Para você Nenhum desafio é um Único Então Se você curtiu esse vídeo Deixe o seu comentário Coloca sua curtida Que é o nosso termômetro Para ver se está fazendo a coisa certa É o grande oxigênio Beleza E eu te espero no próximo vídeo Acompanhe os passos do Fernão Porque eu sigo esse cara E eu tenho certeza Que ele vai Dar muito insight Para a sua trajetória Beleza Forte abraço a todos Galera Dá um tchau ali Fernão Valeu galera Obrigado Valeu Caião Valeu Tchau 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 Tchau